Vamos ver observações diárias, vamos ver observações diárias, porque tem um aqui, tem um X-Racing aqui pra nós ver, vai! Salve o Clebim! Tenho, é tatu, não sai não mano, obrigado pelo donate vida, vamo junto. É tatuagem, filho! Parabéns pelo seu encargo. Tudo junto, obrigado, cheio. Tá acontecendo aí, ó a véia, passou a véia. O quê? Do nada! Um porco! Tá bom. Agora bora de Brasino 777. Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Deixa eu atacar pra cá. Eita Quase bateu o viado Salve, meu Chupando sabão O que? O que? Pera aí que eu não entendi Eu não entendi foi porra nenhuma O que? Não, pera aí A única coisa estranha que eu fazia quando ela ia na infância era chupar sabão Chupar sabão Não tem aquele sabão de lavar roupa quadrado? Que isso que sobrava Minha mãe me procurava, tava dentro da lavanderia Que ela lavanderia com um buraco assim Tava lá dentro chupando sabão Agora comer bosta de carneiro e bosta de galinha, meu filho E você superou O que? O que? Mano, o que você está falando, mano? Isso é mal jeito Ela comia bosta de carneiro Bosta de carneiro e bosta de galinha Agora desculpa Como é que nojenta? Não desculpa Domingão é... Comer bosta? Tem coragem de passar É, é mó tranquilidade Ah, que isso Eu ia passar direto Esse motoca se depara com um bloqueio na rua E decide pedir informações aos agentes de trânsito Até agora, vou ter que dar uma volta Ai campeão, aí tá fechando todo dia, né cara? Como é que é, irmão? Olha só o cidadão Que vai morrer de moto Em algum canto Que que eu tô assistindo, meu Deus do céu? Que que é isso? Tudo bem, cara? Deixa a benção Por que, irmão? Por que você está trilhando? Não, não, principalmente Jesus, não Deus Conheçam Jesus, cidadãos Esse cidadão ateu aqui Tá fingindo que gosta de Deus Não falei nada, cara Tá falando com eles, cidadão Você tá me interrompendo Desculpa, perdão Edita essa parte Tá bom Debocha ou vem na violência? Escolhe Eu sou da paz, cara Você é da paz? Então debocha Você é da paz? Sou da paz Você só traz gente que traz violência, velho É? Dá paz E é bosta Pede gente que traz... Rapaz, esse cara tá loucaço, viado Você é da paz? Sou da paz Você só traz gente que traz violência Por que? Não, 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 não Não dá trela, não Para de perguntar, mano Para de perguntar, viado Olha lá Perguntou por que Agora ele vai voltar Viga vendo Ah, tá entendido Mulher, Scott Você é da paz, não? Sou, pô Você é da paz? Diz que condição que você tem comigo Ô, chat, você é da paz, chat? Ninguém, sem nenhum amigo Não, não é uma, pô Não brigo Oi? Edita do jeito que você quiser Igual meus amigos fizeram a vida inteira Ah Estou esperado aí Estou esperado aí? Só por hoje Que bom Estou esperado aí? Posso ficar tranquilo? Estou esperado aqui? Richard, passam o cem, por favor Eu tô um pouquinho... Epa! Percebeu isso Calma, cara Por que é essa violência? Caralho Você quer... Meu Deus do céu, mano Que cara louco Isso é violento, cara Isso é violência? Isso é violência Você não conhece violência? Porra, nunca vi esse maluco aqui na área Caralho Valeu, mano Valeu E no fim Ele perguntou pros caras O que que tava rolando, caralho Pô, chato Vocês tão... Vocês tão... Vocês são da paz Caraca, rapaz O bicharia é doido Cara louco, mano O bicharia é doido, mano Nem conheço o cara Nunca me viu na vida Doido, 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 doido Mas vocês não curte violência? Qual é a que é a bicharia? O que é? Oi! Ô tio Engatinhar é até um ano e meio só Depois você já consegue andar Ô, 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 ô A porta A porta Tô louco, hein? Descobri que a paz e as drogas são uma solução Cara louco, mano O vídeozinho tá top aí Tá top Hoje, se eu não me engano Carro colado na traseira do motoca Tá bom Saiu um vídeo da vagoa azul Então... Que é, a gente fomos lá Tá colado mesmo, hein, mano Se der uma brecada, ele vai bater Fizemos uma trilhazinha pra chegar lá e tal Acho que o vídeo tá bem top também Mas vambora lá Sem desanimar Mano, o cara tá lambendo a bunda do motoca, viado Tô conversando também já com o rapaz lá da oficina Pra passar o aparelho na Z, mano E vamos ver Ô, 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 ô E aí, irmão? Você é maluco, por acaso? Ô, galera O vídeozinho aqui tá top, hein, mano Nossa, depois eu tenho que ir lá no cara O cara lá da Z E aí, ô, filha de uma puta Você é maluco? E aí, irmão? Você é maluco, por acaso? Mano, foi de 0 a 100 Muito rápido esse cara, viado Você é maluco? Toma dentro do olho do seu ch... Papá Que 0 a 100 foi esse, mano? Não pode dar mole, não A gente tá andando aqui na moral O cara começa a cortar a gente Eu tava vendo ele colar na minha traseira Não falei nada, né? Não gosto de ficar andando com o carro Colar na minha traseira Porque às vezes eu tenho que frear E eu que sou esmagado na frente O cara não fez nada Ô, louco, Marcos André Quase engoliu o outro Se dá um toquezinho ali Matava o cara Eeeh... Ó a merda Quase bateu Não, tranquilo Deve ser o carro do Renan e do Boquinha E eles foram pescar Eita o carro dentro do canal Essa vai pro X-Race E aí, mano Esse aí corta no coração E aí, bebê Tá tudo lindo Pega aqui, meu parceiro Fala Que foda Calma aí, vou dar uma força pro senhor aqui Aqui, ó Isso, hein? Você tem... Uai, 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 uai Não quer mais uma, não? Mas como, como, como Como que é? Eu já tenho aqui Não tá mais cabendo, não Jura? O cara, a gente não filmou Um bagulho desse, não Ô, brincadeira Eu vou dar dinheiro pro cara O cara fala aquilo Já tem dinheiro pra caramba Ah, é? É pilota? Ele é safado? Ai, eu só nem sabia Ah, porque eu tô film... Ah, malandro Porque eu tô filmando, mano Olha, você viu que bagulho? Louco Rapaz, eu nunca vi Por quê? O cara tá negando O cara tá negando dinheiro Tá cheio Tá cheio Não tá nem cabendo mais Ei Opa, o bagulho tá, ó Ih, tá boa Tu vai me dar pra fazer um Drick, tá caralho Reparei no... No FDP que quase me derruba Me jogando de lado Na faixa da direita Ah, agora ele vai atrás Agora ele vai atrás Ah, agora arrumou pra cabeça Tá doido? O quê? O quê? O quê? Cê... Cê viu o que cê fez lá atrás? Cê viu o que cê fez? Não viu? Tá porra! Já tá Desgraçado Atenção streamers e galera do React Não recomendo assistir Ih... 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 Aí, peraí O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver Ô, louco Como assim? Hã? 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 Calma que eu tô olhando primeiro Hã? Ô, louco É porque aí pode dar B.O. né? Pra mim, né? O que que houve aqui? Até agora não aconteceu nada Região mais violenta do Distrito Federal Ceilândia Hã? Tá O que tá acontecendo aqui, hein? Tá bom Tá todo mundo na paz a rua É, eu também tô achando Câmera lenta Hã? Mano, juro Não entendi porra nenhuma Mano Pra quem quiser ver depois Parece que, tipo assim Há uma parte Onde é em Ceilândia No Distrito Federal Que é muito violenta A parada parece que, tipo assim, mano É um dos lugares mais violentos do Brasil Dispararam tiro e tal Eu acho que é isso Enfim Não perderam muita coisa não, tá, gente? Porque não teve nada demais, não E aí, Guerreiro Como é que tamo? Ah, vai bater Ô Ô, tiozão Mas aí tá de sacanagem, né, Peugeot? Machucou, hein, moça? Não A mulher? Não, não machucou, não Não, fechou Não, achei que foi isso O cara que trezou É isso Tá bom Passa Quando fura o pneu O que o cara faz? Ué, 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 ué Posição caranguejo Posição perereca Caramba Posição perereca fazendo drift Aparentemente o motorista do carro, o branco, estava discutindo com uma motorista O rapaz de vermelho viu e começou a defender Ó, o cachorro tá no meio, hein O cachorro não fez nada Só queria ver a mutreta, beleza Porra, pera, berra Osoleneu me rouba a terra Pera, pera Osoleneu me rouba a terra Ah, você é um otário Osoleneu me rouba a terra Osoleneu me rouba a terra Pera, pera O que é isso? Pera, pera Té un otário Ó o serol entrando de bis, ó Ó o serol entrando de bis na mecânica Vai devagar, serol Meu Deus, o serol se... O serol se sujou inteiro, viado, serol Mas onde que ele bateu ali? Um galão? Nossa, serol Que beleza, hein, serol Levou junto A moto estava estacionada às 10 horas da manhã E o motorista do caminhão afirmou não ter visto a mesma Quando foi sair da vaga, por sinal, era a garagem A moto estava certa A empresa e o motorista em questão não prestaram o suporte necessário No fim das contas, a moto foi arrumada Mano, os caras são óbvio Oi? Oi? Não dá não, mano Não dá não, mano Vocês têm problema, mano Não dá não, mano Não dá não, mano Tchau, tchau.